olha só galera que apareceu aqui em casa hoje à noite uma mucuri é uma mucura mais pequena e uma parente da mucura só que é mais pequenos que não cresce muito é uma mucuri ela está aqui beirando os pintos aqui e o cachorro acabou quando ela quis mais a bolsa aqui é e ela e ela acabou subindo é para não ser pega pelos cachorros que de casa essa mucura aqui essa mucuri que já vê que há uma noite atrás e acabou é isso é atacar as galinhas aqui para tá comendo os pintos aí e ela acabou escapando hoje ela voltou de novo aí ó só que ela se rodou com esse cachorro aí correu atrás delas esse cachorro tá aqui embaixo aqui latindo aqui querendo subir aqui para tá pegando ela eu vou tentar ver se eu tiro ela para tá deixando ela cular no jogueira bem longe porque essa bichinha que tá dando muito prejuízo aqui em casa os pintos aqui e vamos lá vou tá desligando aqui pra não tá tirando aqui da bolsa e tá levando mais pra longe até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí